Hoje, na segunda reportagem da série especial sobre e-commerce, você vai conhecer os perigos e armadilhas das compras virtuais e como evitar as tentações. Até certo tempo, a internet era espaço de entretenimento e divulgação, mas acabou se transformando em um ambiente de negócios lucrativos. E quem não souber usá-lo com responsabilidade, pode ter sérios prejuízos. Com o avanço do e-commerce, o consumidor consegue visitar várias lojas em um único endereço virtual, onde pode encontrar desde acessórios para veículos, utilidades domésticas, eletroeletrônicos e vestuários, o que é uma praticidade, mas também uma armadilha para o endividamento. Muitas empresas de marketing usam estratégias psicológicas para induzir o consumidor a comprar pela internet. A gente vai ter vários mecanismos sendo utilizados. A gente tem a questão do algoritmo, que ele trabalha de uma forma bastante eficiente, então cada vez mais eficiente à medida que a internet evolui. A gente tem, por exemplo, quando você tenta comprar um determinado produto, você avalia, mas deseja não comprar naquele momento. Depois, quando você acessa redes sociais, páginas de busca, você vai ver incessantemente aquele produto sendo exposto para você, como um estímulo que se repete justamente na tentativa de induzir a esse consumo. Existem outros gatilhos, como, por exemplo, a quantidade de tempo restante. Então, restam dois minutos para esgotar essa promoção. Esse psicólogo diz que o novo cenário faz as pessoas consumirem mais do que precisam e podem acabar se tornando consumidores compulsivos. Quando nós falamos de não ser um consumidor compulsivo, é importante que a gente entenda a noção do autocontrole, que é essa noção de pensar ou de atribuir um valor para uma determinada situação, não no momento, mas pensar a longo prazo. Quais seriam os benefícios, quais seriam as consequências de uma determinada atitude a longo prazo. A compra compulsiva, ela já vai ter uma outra característica. Então, ela se dá de uma forma muito mais prejudicial para o indivíduo, porque daí está envolvido uma série de aspectos emocionais. E a gente, geralmente, vai estar falando que isso está associado com algum tipo de transtorno específico. Cléo é empresária e compra pela internet há muito tempo. Ela conta que o período de isolamento social contribuiu para que esse hábito aumentasse ainda mais. Eu compro tudo. Compro roupa, às vezes as pessoas me perguntam se eu não tenho dificuldade em comprar roupa. Não tenho. Eu compro roupa acessória, compro tudo pela internet. Eu sempre vejo se o frete é grátis, eu sempre vejo a qualidade da roupa. E eu tenho muita facilidade por conta do meu manequim. Meu manequim é específico. E quando eu fico na dúvida, eu compro maior, porque o maior eu aperto, o menor não. A empresária não se considera uma consumidora compulsiva, mas reconhece que na pandemia tem comprado mais do que precisa. A pandemia fez com que eu ficasse muito mais assim, está muito mais na internet, mais procurando. E aí você vai para as coisas que você gosta, aí uma coisa chama a outra e você acaba comprando, né? E assim, eu compro... Estabelece um teto para dar... Isso, é. Agora, eu sei, eu tenho convicção de que eu compro mais do que eu preciso. Isso eu tenho convicção. Essa educadora financeira dá algumas dicas de como fugir da tentação dos algoritmos e manter os pés no chão na hora de fazer as compras pela internet. Para a gente se proteger disso, a gente tem que saber quais são as nossas prioridades e o que a gente realmente quer comprar. E é muito interessante. Na internet, sempre vale a pena pesquisar em vários sites e fazer uma pesquisa um pouco mais longa, com um pouco mais de tempo, que assim você vai encontrar, com certeza, opções mais interessantes. Cristina alerta ainda que o barato pode sair caro e que o consumidor precisa tomar alguns cuidados básicos para se livrar das armadilhas virtuais. A primeira coisa é quando você vai fazer uma compra e não considera os custos embutidos da compra, como, por exemplo, o frete. A outra questão é quando você se empolga e, na emoção, acaba comprando de um fornecedor que não seja um fornecedor que seja real, que pode ser simplesmente uma fraude. O Código de Defesa do Consumidor garante até sete dias úteis de arrependimento para qualquer compra feita pela internet. Nesse prazo, a pessoa pode fazer a devolução do produto e ter o valor integral da compra de volta na conta.